Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sexto dia, o tormento dos condenados. Por mais terrível que seja, o fogo não é o principal castigo do purgatório. Os teólogos apontam a pena ainda maior, chamada de tormenta dos condenados. Não somos capazes de compreender ainda neste mundo a intensidade desse tormento que consiste na privação de Deus. Porque agora não o vemos diretamente, não o amamos de todo o coração, nem sempre pensamos nele. As almas do purgatório, contudo, tiveram vislumbre de Deus no dia do julgamento. E um grande espetáculo, para usar a expressão de Santo Ambrósio, lhes foi apresentado. Deus se revelou com todas as suas perfeições adoráveis. Ele lhes imprimiu na sua mente, sua imagem, com tal vivacidade. As investiu tanto com o brilho de sua infinita majestade, que elas continuamente passam nele e o amam com amor puro e sem mescla. Esse amor, insaciável, essa privação, essa fome, essa sede de Deus, as oprime e as tortura. Elas estão constantemente morrendo sem morrer, expirando sem expirar. A igreja chama esse estado de morte. Senhor, disse ela, livra-as da morte. Para se ter uma ideia dessa tortura, supunha que um homem esteja morrendo por falta de ar. Imagine que a opressão e esforço que faz para respirar, como o peito dele se eleva e incha, é uma luta terrível entre a vida e a morte. Mas o que é um pouco de ar comparado a Deus? O que diremos de Deus que é o sopro da alma? Que fome viva, que agonia dolorosa! Ó Senhor, livras desta morte perpétua, mostre-lhe teu rosto adorável. Ó Pai que está no céu, atrai teus filhos exilados para perto de ti. A alma no purgatório é exilada não de sua terra mundana, mas de sua verdadeira terra natal, o céu. Ela vislumbrou de longe os esplendores desta terra abençoada, quando a deixar este vale de lágrimas se apresentaram diante de Jesus Cristo, que é a alegria e a felicidade dos eleitos. Ao ser condenado ao purgatório, a alma se lembra desse convite dirigido às almas justas. Venham, abençoados de meu Pai, tome o reino que foi preparado para vocês desde o começo do mundo. Essa alma percebeu, viu toda a magnificência, no entanto, não é capaz de partir em direção a essa pátria, tão desejada e tem de esperar um dia, anos, séculos, antes de mergulhar na torrente de seus prazeres. Meu Deus, que exílio, que espera cruel! Quão tocantes são os sofrimentos dessa alma desafortunada, pobre, exilada! Quando verei meu país, minha família que está no céu? Sou uma pobre órfã! Quando vou me reunir com meus pais, meus irmãos, minhas irmãs que estão na glória e estendem suas mãos para mim? Quando poderei me unir a Jesus, meu Esposo Celestial? Ó portões eternos, abram-se, abram-se! Mas, ai, uma voz misteriosa responde, ainda não! Depois, almas, é possível abrir essa porta? Ou vocês não sabem que a oração e a esmola são as chaves de ouro que abrem o céu? Ore e dê esmolas! E essas almas exiladas do purgatório subirão em direção à pátria abençoada para cantar eternamente as misericórdias do Senhor! Quando os filhos de Israel foram levados cativos para longe de sua pátria e quando somente as margens do Eufrates podiam ser vistas eles sentaram tristes nesta terra estrangeira e choraram lembrando de Jerusalém ausente ali não se ouviam palavras de alegria nem cantos de alegria suas arpas penduradas nos salgueiros na margem do rio estavam silenciosas Filhos de Israel, por que vocês choram? Perguntaram os babilônios é porque nos lembramos de Sião, nossa terra natal lembramos e lamentamos mas filhos exiados de Sião se vocês cantam para camaradores e saem a tristeza por que não cantar também algumas músicas de sua pátria? Cantem músicas de sua terra, cantem! Pode o exilado cantar os hinos da pátria em rios estrangeiros? Longe de sua terra ele se lembra lamenta, suspira, chora e espera em lágrimas a consolação do retorno ó Jerusalém que nossa língua grude em nosso palato se algum dia de esquecermos as almas de nossos irmãos retidas pela justiça longe da pátria amada tão invocada à beira do abismo onde a expiação as condena a um exílio doloroso é ali que ela se permanece em marzes mil vezes mais desolada do que as da terra lá pensando na pátria celestial elas também começam a se lamentar mas as lágrimas delas diferem das nossas pois o céu difere da terra e o tempo difere da eternidade o homem a menos que esteja doente tem um instinto natural para comer se ele parasse de comer mesmo protegido de doenças e morte sentiria sua fome crescer continuamente pois seu instinto nunca diminuiria suponhamos que exista no mundo o único pão capaz de matar a fome de qualquer criatura o homem viveria num tormento intolerável por não ser capaz de possuí-lo sua fome não passaria suponha também que a mera visão deste pão seja suficiente para satisfazê-lo seu instinto e desejo único seria o de vê-lo para encontrar tal satisfação mas esse homem também poderia não ver esse pão tão pouco isso seria um inferno ele estaria no estado das almas condenadas privadas de toda a esperança de ver Deus o pão verdadeiro, seu verdadeiro salvador mas as almas do purgatório têm esperança de contemplar o pão e dele se satisfazer como resultado elas sofrem de fome e permanecem em seu tormento enquanto não conseguirem o suficiente deste pão Jesus Cristo verdadeiro salvador nosso amor Deus misericordioso Deus santíssimo Deus justíssimo deixe-te curvar pelo amor dessas almas santas não te esquivas mais do ardor dos seus desejos não mais as repudie abra o teu peito e deixe que elas se percam e se abismem no Senhor ó Jesus chama teus filhos e nossos irmãos para a felicidade eterna e deixe brilhar sobre eles a luz que nunca se apaga que elas descansem em paz Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus. Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Arcebispo, Dom Hóstum, seu Bispo Auxiliar, Dom Nevi e todo o clero. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua paz todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha dos falecidos Deus, Filho e do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nosso. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tem de piedade de nosso. Santa Maria, rogai pelas almas do purgatório. Santa Mãe de Deus, rogai pelas almas do purgatório. Santa Virgem das Virgens, rogai pelas almas do purgatório. São Miguel, rogai pelas almas do purgatório. Todos os anjos e arcanjos, rogai pelas almas do purgatório. Todos os coros dos Espíritos bem-aventurados, rogai pelas almas do purgatório. Todos os santos, patriarcas e profetas, rogai pelas almas do purgatório. São João Batista, rogai pelas almas do purgatório. São José, rogai pelas almas do purgatório. São Pedro, rogai pelas almas do purgatório. São João, rogai pelas almas do purgatório. Todos os santos apóstolos e evangelistas, rogai pelas almas do purgatório. Santo Estevão, rogai pelas almas do purgatório. São Lourenço, rogai pelas almas do purgatório. Todos os santos mártires Rogai pelas almas do purgatório São Gregório Rogai pelas almas do purgatório Santo Ambrógio Rogai pelas almas do purgatório Santo Agostinho Rogai pelas almas do purgatório São Jerônimo Rogai pelas almas do purgatório Todos os santos pontifes e confessores Rogai pelas almas do purgatório Todos os santos doutores Rogai pelas almas do purgatório Todos os santos sacerdotes e levitas Rogai pelas almas do purgatório Todos os santos monges e eremitas Rogai pelas almas do purgatório Santa Maria Madalena Rogai pelas almas do purgatório Santa Catarina Rogai pelas almas do purgatório Santa Bárbara Rogai pelas almas do purgatório De vossa cólera Livraia, Senhor Da severidade de Vossa justiça Livraia, Senhor Do verme roedor da consciência Livraia, Senhor Das trevas espantosas Livraia, Senhor Das lágrimas e gemidos Livraia, Senhor Por Vossa encarnação Livraia, Senhor Por Vossa santa natividade Livraia, Senhor Por Vosso nome dulcíssimo Livraia, Senhor Por Vosso batismo e santo jejum Livraia, Senhor Por Vossa profunda humildade Livraia, Senhor Por Vossa grande obediência Livraia, Senhor Por Vossa infinito amor Livraia, Senhor Por Vossas angústias e sofrimentos Livraia, Senhor Por Vossa transpiração de sangue Livraia, Senhor Por Vossa coroa de espinhos Livraia, Senhor Por Vossas santas chagas Livraia, Senhor Por Vossa cruz e Vossa paixão Livraia, Senhor Por Vossa morte ignominiosa Livraia, Senhor Livraia, Senhor Por Vossa santa ressurreição Livraia, Senhor Por Vossa admirável ascensão Livraia, Senhor Pela vinda do Espírito Consolador Livraia, Senhor 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 Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Dá-lhes o descanso eterno. Ele constituiu o Senhor de sua casa. E fê-lo, príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor do mundo, perdoai os pecados de vossos servos e servas, que a negligência dos homens esquecem no purgatório. Possam as nossas satisfações obter para eles a libertação que tanto anseio. Senhor, que com pesais nos castigais e nos ordenastes, rezar por aqueles que amais. Dignai-vos abrir os céus para as almas que partiram deste mundo e concedê-lhes a posse do repouso e da felicidade eterna. Isto vos suplicamos pela intercessão de vossa Santa Mãe e de todos os santos. Assim seja. Professemos a nossa fé. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pão de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos juntos a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadoso, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos juntos agora a oração pelas almas do purgatório de Santa Gertrudes. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Oração do Salmo 129 Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. O Senhor põe a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa a redenção. Eles vêm libertar Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto